Música Terceira e última parte da entrevista com Cláudia Furquim Ela é fonoaudióloga e especialista em gagueira Cláudia, como é que um pai deve tratar uma criança gague? Eu me lembro que no filme o pai do príncipe, o rei da Inglaterra Quando percebia que o filho gaguejava, ele dizia Vai, você consegue, tenta Como é que é que deve ser o tratamento? Eu entendo os dois lados Eu entendo o lado dos pais Porque a fala é natural do ser humano Então ninguém espera encontrar alguém que não consiga falar Ou que fale num fluxo todo interrompido Como é a fala do gago grave Então os pais, quando fazem essas observações Ou quando eles tentam dar algumas dicas para os filhos Eles estão fazendo isso com a melhor das boas intenções Agora, obviamente não funciona Porque é uma patologia É um distúrbio do processamento da fala Então não vai adiantar Para, pensa, relaxa Você vai conseguir Porque isso não é uma questão de vontade Isso é uma questão de capacidade cerebral para fazer E se manifesta na infância A gagueira persistente do desenvolvimento Vem junto com a aquisição e desenvolvimento da linguagem O que eu acho importante É que os pais entendam Que não é não querer falar É não poder falar Mas que isso não implica que a criança não seja inteligente Pelo contrário Não tem nada a ver a inteligência com o processamento motor Com o ato da fala, no caso da gagueira, propriamente dito Então a criança é inteligente A criança é sensível A criança não está nervosa Por isso que ela não consegue falar Ela não consegue falar Porque ela não consegue processar o ato motor E ela fica nervosa E ela fica nervosa Com a impossibilidade de falar É claro Qualquer um de nós ficaria Com a cobrança Qualquer um de nós ficaria Agora, é possível um gago acabar fazendo discursos Como fazia ou fez o rei no filme? É Essa parte do discurso eu também adorei Porque eu não sei se você se lembra Que o Lionel estava na frente O terapeuta da fala Estava na frente dele Dando toda a marcação do ritmo Então E estava assinalado no papel O texto vinha todo marcado Onde ele tinha que parar Onde ele tinha que começar Onde ele tinha que respirar Quando ele tinha que aumentar a intensidade da fala Isso Então todo o ritmo não era da pessoa O ritmo era externo O terapeuta ele quase rege Ele quase rege E com isso O rei pôde fazer o seu discurso Então São recursos que a gente usa Até hoje Para ensaiar Por exemplo Quando um gago tem que fazer uma apresentação De um trabalho na classe Esse é um recurso usado Essa é uma das técnicas Que é boa É eficiente Funciona E para ver se é uma lenda Eu queria saber se é lenda Perguntar a você No filme aparece Se não me engano Falando com bolinha de gude Na boca E tem esse mito Dizendo que o Demóstines Grande orador Treinava com pedras na boca Eu nunca acreditei nisso aí Mas eu queria saber De um especialista Isso aí ajuda? Atrapalha? Olha Isso aí não tem efeito nenhum Nenhum Além do risco de embolir Além do risco de embolir A bolinha Que eu acho um risco grave Tem sentido Mas não tem sentido Como é que deve ser tratado então? Como é que você Você não Você recomenda terapia Não, claro Qual é a terapia padrão? Eu não posso te falar De uma terapia padrão Existem linhas terapêuticas Que são diferentes A que nós adotamos No laboratório É essa Da promoção da fluência Pela reorganização Do ato motor da fala Então com isso A pessoa aprende A suavizar a fala Suavizar o início Prolongar alguns sons Fazer alguma ligação Entre os sons E isso dá Uma fluência maior Para o indivíduo Quanto mais cedo Começa esse tratamento Melhor ou não? Pode ser em qualquer idade Tanto faz A ideia É que você faça Um atendimento precoce Porque aí Aquelas consequências Secundárias da gagueira Você tenta reduzir Que é A rejeição social Não saber lidar Com a rejeição social As coisas que os pais Vão inventando Ao meio do caminho Os professores Então com isso A gente consegue fazer Com que a criança Se adapte melhor Eu considero Que a dimensão social Da gagueira Ela é Ainda existe Muito preconceito Ainda existe Muito desconhecimento Sobre a gagueira Por isso que eu digo Que o filme Foi oportuno Porque ele dá A oportunidade Para a gente discutir Esse distúrbio da fala Nós conversamos Com Cláudia Furquim Fonoaudióloga E especialista em gagueira Fonoaudióloga 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 Fonoaudióloga